A CIDADE NO BRASIL Eu acho melhor avisar que eu tenho um lado, assim, muito... Sombrio e imprevisível. Cala a boca. Eu estou te dando uma chance, fofo. Fala quando. Quando? O que você é? Nós somos... Nós somos Venom! Nós somos... Venom! Não! É... Nós somos... Venom! O que? Tem que ensaiar melhor isso. Deliça! Você só me dá comida de qualidade! Mãe, eu preciso de um tempo. Sempre ouvimos que era impossível. Que estamos sozinhos no universo. Nossa função é garantir que continue em segredo. Vamos pegar ele. Ai, merda! Nós somos fugitivos. Em fuga e na merda. Isso aqui é um sonho, meu amigo. Tá falando sério? Não! Eddie Brooks! Senhora Chase! Oi! Deve ter um motivo pra estarem atrás da gente. Eddie... A minha casa... Achou a gente. Eita, porra! Tem um exército chegando e não dá pra vencer. Se Venom continuar vivo... Todo mundo... Tudo que temos... Vai acabar. Não sei se a gente sobrevive dessa vez, amigão. Eddie... Chegou a hora. Fala. Fala a verdade. Você acha que consegue botar esse bicho pra correr sem matar ele? Só tem um jeito de saber. Tchau. Tchau. É. Tchau. Tchau. Vejam na playlist. 2024. Extreira do cinema. Siga o canal. Compartilhe. Deixe seu like. que